E estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Podem participar alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental e médio. Morador de Ceilândia, cidade a 25 quilômetros de Brasília, o estudante Israel de Araújo participou de sete edições da Olimpíada. Nas últimas quatro competições, Israel ganhou duas medalhas de bronze, uma de prata e no ano passado conseguiu o sonho de todo competidor, a medalha de ouro. Com a minha primeira medalha na sexta série, eu tive um incentivo muito grande para gostar ainda mais de matemática. Então, eu fui gostando cada vez mais e com o curso de dívida científica, que é a Olimpíada dá, eu podia aprender ainda uma matemática mais ampla e muito mais aplicável do que eu aprendi só na sala de aula, o que fazia com que eu gostasse muito mais ainda de matemática. No ano passado, mais de 47.500 escolas de todo o país participaram da Olimpíada de Matemática, inscrevendo quase 18 milhões de alunos nas provas da primeira fase. A UBMEP revela talentos e incentiva o estudo de matemática. Além das medalhas, os participantes podem receber bolsas de estudo e participar de projetos de iniciação científica. Ansioso para começar o primeiro semestre no curso de Engenharia Elétrica na Universidade de Brasília, Israel lista tudo o que conquistou com um bom desempenho na Olimpíada de Matemática. Bem, além do curso de iniciação científica que a Olimpíada já dá para todos os medalhistas, eu consegui passar num programa que é para tentar universidades no exterior, chamada Oportunidades Acadêmicas, que não seria possível sem que eu mostrasse por prêmios algum tipo de capacidade em matemática, já que eles faziam sempre provas em matemática porque era a base de tudo aquilo. E além disso, agora que eu estou entrando na faculdade, eu vou poder iniciar um programa de iniciação científica, outro, e mestrado para que eu consiga me especializar ainda mais em matemática. As inscrições para a Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas podem ser feitas no endereço www.obmap.org.br até o dia 1º de abril.